Começo a edição de hoje do Balanço Geral Manhã falando sobre uma discussão entre primos. Repare só, vem pra cá. Um deles, identificado como José Caetano Pereira dos Santos, que está com problemas de saúde, deu entrada no Hospital de Urgência de Sergipe na tarde de ontem. Ele estava acompanhado pelo primo, identificado como Genilson Souza Andrade. Os dois, pessoal, discutiram, começaram a bater boca lá dentro da unidade. E o Genilson então resolveu atear fogo no corpo do próprio primo que estava doente. Policiais militares que trabalham no Hospital de Urgência de Sergipe atenderam o chamado e conseguiram prender o primo revoltado. Genilson conversou com a nossa equipe de reportagem logo depois que foi preso e disse que estava de cabeça quente. Estava cheio de problema, querendo resolver as coisas dele, mas que não estava arrependido. E mais, olha, eu faria tudo de novo. Repare, viu, o Marcos Couto vai contar essa história pra gente. Vem cá, Fábio, e fecha na tela do BG Manhã. Preste bem atenção nessa história. Um homem decidiu atear fogo no próprio primo. O primo deu entrada aqui, ó, no Hospital de Urgência de Sergipe. Estava com problema de saúde. E aí o acusado teria ficado com raiva desse primo, que está recebendo um atendimento médico, em virtude por causa de um cigarro, mexeu com ele. E aí a guarnição do BESP aqui, ó, da Polícia Militar de Sergipe, conseguiu prender o acusado. Você acompanha mais detalhes agora com o sargento aqui que está na ocorrência. O cidadão, por nome de Genilso, de lagarto, morador de rua, acompanhando por três dias, mais ou menos, o primo, né? O primo. E aí resolveu tocar fogo no mesmo, que ele estava cuidando, né? Diz que por causa de um cigarro. E aí, quando nos chamaram, eu tomei ciência da situação e o OGMEI trouxe para a viatura e chamei os colegas para poder levar para a delegacia. Qual o nome dele? O nome do acompanhante é Genilso, Genilso Sousa Andrade. E o nome da vítima é José Caetano Pereira dos Santos. Está internado? São primos, está internado. E resolveu atear fogo, né? Atéar fogo. E, por sinal, queimou até o lençol, a mão de um companheiro que estava tentando apagar. Ainda queimou a mão dele. Agora, o detalhe que a guarnição da polícia militar, do BESP, aqui de prontidão, né? De prontidão. Que guarnição é essa aqui? A guarnição do sargento Getro e o Cabo Rocha. Diz que vocês conseguem deter o homem. Conseguimos. Está aí algemado? Está algemado. Vamos ver, vamos falar aqui. Vamos lá aqui. Esse é o flagrante da TV Atalá, a TV do Sérgio Panos. Observe aí o cabra... É aqui. Vira, cara. Vira, cara. Você pode falar com a gente? Por que eu com você? Cabeça quente. Mas está arrependido? Não. Não está arrependido, não? Não. Vai fazer de novo, velho? Faço, eu puder faço. Por que, rapaz? Porque... E por que você queria tocar fogo nele? Atirar fogo nele? Não mandei boler comigo. Hã? Não mandei boler comigo. Ele boler com você? Foi. Sou do Oco do Mundo, no Senhor do Moro. E está pronta a conversa. Se não fosse logo essa guarnição aí do BESP, poderia acontecer uma tragédia no Hospital de Urgência de Sergipe. Porque quando o fato acontece, a notícia aparece. Com imagens de Remy Costa, direto do Hospital de Urgência de Sergipe. Marcos Couto. Eu prefiro nem comentar. Que a polícia faça o seu trabalho e a justiça também. Vem pra cá.